Salve, salve rapaziada! Boa segunda-feira, boa semana pra todos nós, que seja uma semana com boas notícias, uma semana decisiva em uma série de aspectos, aspecto Vitor Roque, aspecto Bento, aspecto treinador, então assim, muita coisa vai acontecer nessa semana e a gente vai estar de olho, sempre produzindo conteúdo, sempre entregando o melhor pra vocês, só que pra começar a semana, eu quero falar desse cara aqui, Wesley Carvalho. Multicampeão na base do Palmeiras, com passagem pelo Vitória, por enquanto, o Wesley Carvalho é o nosso treinador, enquanto não se decide quem vai ser o próximo comandante do Atlético, desde a saída da comissão de Luiz Felipe Scolari e também de Paulo Turra. Sempre importante lembrar, o Atlético tá no mercado, o Rogério Senna já foi comentado internamente, aquele famoso, o que vocês acham do Rogério Senna? Existem outros nomes que agradam, mas enquanto isso, o Wesley é o nosso treinador. O que esperar do Wesley? O que a gente pode imaginar que o Wesley vai trazer pro time nesse período que ele vai ser treinador da equipe? Óbvio, não sei se vai ser um período curto, não sei se vai ser um período longo, mas com certeza vai ser um período muito importante, porque acho que pode ser um período com potencial de destruição enorme, porque assim, se o Wesley for mal, a gente pode se ferrar no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas também pode ser um período muito importante pra construção de um novo Atlético, pode ser um período muito importante pra construção de algo realmente maior que a gente deseja que aconteça nessa temporada, que todos os resultados positivos que aconteceram até agora sejam alinhados a um bom futebol. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos do jogo do Wesley, né? Fica até o final, deixa o like, escuta o que eu tenho pra dizer, escuta o que eu tenho pra apresentar pra vocês, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, e vocês vão entender, né? Se vale a pena, por exemplo, apostar no Atlético de Wesley Carvalho contra o São Paulo, ou não. Essa semana também temos a volta dos jogos do Campeonato Brasileiro. Começando com a saída de bola. O Wesley gosta de uma saída de bola mais sustentada. O que significa uma saída de bola mais sustentada, rapaziada? Com muitos jogadores participando da saída de bola. Como costumava-se a saída de bola com o Turra e com o Filipão? Uma saída de três, sempre buscando bola longa. Por isso que a gente via um excesso de bolas longas, por isso que a gente via um excesso de lançamentos, ou até mesmo de chutões. Com o Wesley já é um pouco diferente. Ele costuma prender os laterais, costuma chamar os volantes. Um desses volantes vem lateralizar junto aos zagueiros. Um fica numa saída um pouquinho mais à frente, então é um três mais um, mas com os laterais bem presentes nessa saída de bola, tentando sair por baixo, encontrar um espaço entre linha, sair tocando essa bola. Não deu pra tocar essa bola? Beleza. Você vai ter bastante gente. Esses vários jogadores do Atlético vão atrair a marcação da outra equipe, e a partir disso a gente pode lançar em profundidade pros pontas. O time do Wesley tem bastante jogo pelos lados. Os pontas vão ser peças fundamentais nesse time do Wesley. Ah, Thiago, mas Canobi, Coedio, bababá. Rapaziada, a gente tem que lembrar que a gente sempre falou que Canobi e Coedio não tiveram um treinador que potencializava eles. Agora, eu acho que desde a saída do Thiago Nunes, talvez seja o treinador que saiba melhor fazer esse jogo em profundidade e saiba utilizar melhor esses pontas. Transição. Como eu falei pra vocês, atrair pra atacar o espaço, ele gosta muito desse cenário, sabe? Às vezes ele sai com lateral e ponta, do lado esquerdo, por exemplo, baixa o volante, pra esse volante fazer essa bola chegar e essa bola poder ser trabalhada por duas peças, pra você não ter só um jogador trabalhando. Então, assim, o ataque em profundidade é algo muito constante no jogo do Wesley Carvalho. Aquele Palmeiras sabia fazer isso muito bem, utilizava bastante os lados. O Vanderlan, que hoje é o destaque do profissional do Palmeiras, estava naquele time, então tinha essa facilidade. O Wesley já trabalhou com o Gabriel Verão também, que é um ponta que permite esse jogo, né? Então, assim, é algo que está muito junto, essa saída de bola sustentada, mas essa intenção de atrair pra atacar o espaço. A posse de bola é uma posse de bola muito objetiva, muito direta. Não é um time que a gente vai ver ficando muito com a bola, valorizando a bola pra cá, a bola pra lá. Não esperem um dinizismo do Wesley Carvalho. O Wesley vai pegar a bola, o time do Wesley vai pegar a bola e ele vai optar sempre pela verticalidade. É um time muito vertical, é um time que joga muito pra frente, é um time que joga de maneira muito agressiva, sempre buscando gol, óbvio, o recorte que a gente tem é do Palmeiras de base. Não sei se ele vai conseguir replicar todos esses conceitos na equipe principal, mas fica um aviso. E eu acho que é uma característica que a torcida do Atlético, ela gosta bastante, né? Sempre ir direto ao gol, intensidade, aquele estilo mais rock and roll, que se falava quando o Thiago Nunes estava no clube, o estilo mais Jurgen Klopp, de sempre estar indo pra frente, sabe? Isso não significa ofensivismo de maneira desenfreada, isso significa ser direto, ser objetivo, mirar sempre o gol, sabe? Finalização. Costumam ser finalizações rápidas, como eu falei, não é uma posse de bola que vai ficar, porra, rodando a área do adversário, indo pra cá, indo pra lá, tentando acumular jogadores na zona da bola pra inverter e depois tenta de novo. Não. Não, é uma finalização que o time vai pegar a bola, seja por dentro, seja pelo jogo entre linhas, os jogadores de meio, sempre muito dinâmicos, sempre se movimentando muito, tanto que o meio campo em muitos momentos do time do Wesley era Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, os três subiram, foram campeões da Libertadores com o Palmeiras. Então, com esse meio campo dinâmico, que sabe flutuar bem, que sabe mudar bem de posição, essa questão da finalização é sempre optada, seja por dentro, seja por fora, mas, repito, é um time que usa muito cruzamento, é um time que usa muito bola parada, sabe? Tanto faltas quanto escanteios e costuma ser bem sucedido nesse aspecto. É um time que pressiona, tenta pressionar desde a saída de bola do adversário, é um time que tenta sufocar, tenta diminuir o espaço, tenta atrapalhar e provocar o erro da saída de bola do adversário. E a marcação, até mesmo quando o adversário entra no nosso campo, é uma marcação sempre muito compacta, duas linhas de quatro defendendo sempre muito juntas, às vezes até uma linha mais alta do que a gente jogava com o Paulo Turro, em muitos momentos uma linha muito baixa com o Turro, então essa linha tenta sufocar, tenta criar zonas de pressão, né? Pô, a bola entrou na entrelinha, vai zagueiro, lateral, rolante e pressionar. A bola entrou em outra zona, vai tentar pressionar. Uma possibilidade que era muito usada por Marcelo Galhardo no River Plate. Então, assim, o Wesley Carvalho é o treinador dos meus sonhos? Não. Mas pensando em características, não pensando em nomes, eu acho que pode dar certo, cara. Eu passei basicamente o final de semana inteiro estudando o Wesley, tentando entender as características do trabalho dele, as ideias dele, e eu acho que pode dar certo. Eu acho que é um treinador que pode nos surpreender, independente de qual seja a ambição do Atlético para o futuro do cargo, se é trazendo treinador ou não, mas acho que o Wesley pode ser, sim, uma boa surpresa, porque eu vejo muito o encontro das ideias do Wesley com o DNA Atlético. Acho que o Atlético e o Wesley pensam muito parecidos, então acho que pode dar muito certo. Não aposto minhas fichas, mas estou muito curioso para ver. Desde o jogo contra o São Paulo, onde vai ser um jogo onde a gente vai ter menos tempo de treino, para ele também passar para o grupo todas essas ideias, mas para uma sequência, talvez de dois, três, quatro jogos, onde o Wesley possa mostrar que tem realmente qualidade. Acho que o Atlético precisa ter muita calma para decidir esse nome. Eu concordo com o Alexandre Matos. Não dá para a gente sair escolhendo um nome com pressa. Eu tenho meu favorito? Cara, tenho. Acho que hoje o meu favorito para assumir o Atlético, pelo contexto que ele pode causar, é o Thiago Nunes, tá? Mas é o Thiago Nunes empregado, é o Thiago Nunes que está bem no futebol peruano, pode botar um time peruano nas oitavas de final de uma Libertadores. É muito difícil isso acontecer, mas é um Thiago Nunes que a gente sabe que tem uma relação muito forte com o Atlético. Esse é o meu nome favorito. Acho que o Atlético pode fazer um investimento e tentar tirar o Thiago, mas também não vou iludir vocês, não. É um ano muito difícil. Vamos acompanhar tudo essa semana, cara. Não sei se o Atlético resolve a questão do treinador essa semana. Talvez seja uma situação que demore mais um tempinho, mas por enquanto eu estou bem tranquilo com o Wesley. Pode dar tudo errado, mas pelo que eu vi, principalmente na base do Palmeiras, gostei bastante.